Vem que a noite é feita para dançar Que a noite é feita para se amar Que a noite é feita para dançar Que a noite é feita para se amar Dançando assim Ele vai gostar Deixa o corpo com Muita insinuação Deixa estar Hoje eu te mostro que é bom Oh yeah, vem Deixa estar Sei que ele vai Bem meus amigos, estamos de volta com esse quadro musical Músicas do passado, músicas atuais Músicas de todos os gêneros Canções que marcaram épocas Canções que fazem muito sucesso na atualidade São artistas que o tempo nunca pagou Ou artistas que estão em agência fazendo muito sucesso Vamos ver Vamos acompanhar mais uma canção que eu tenho certeza você estava procurando E nós também estamos muito felizes em colocar aqui na internet Vamos ouvir mais essa canção A campanha é feita para fazer alguma coisa A campanha é feita para fazer algum dia A campanha é feita para fazer alguma coisa E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você. E agora que sento o teu corpo vicino, no buio te pedo de portar-me com você.